Música 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 Alô, Janaína, minha filha, que barulho é esse a essa hora da noite? Ei, mãe, deixei a frigideira cair, foi mal. Lava essa louça porque... Peraí. Peraí que seu pai tá me ligando. Que que é, Alberto? Tereza, que que você tá gritando com a Janaína uma hora dessas, hein? Que que tá pegando? Ah, essa menina fica fritando ovo uma hora dessas, Alberto. Amanhã não tem empregado, amanhã não vem. Aí depois sobra pra mim... Tá bom, tá bom, tá bom. Deixa que eu resolvo isso. Peraí. Música Ai, que que é, pai? Ô filhinha, que barulho é esse que você tá fazendo na cozinha que tá deixando sua mãe tão nervosa, hein? Você sabe como ela é? Sei. Chata. Olha só, tá me ligando de novo. Que que é, mãe? Teu pai tá te acobertando de novo, né? É a cara dele. Depois eu vou dizer umas verdades pra ele agora. Atende, Alberto. Atende que eu quero falar com você. Você tá me ligando essa garota, Alberto? Eu não vou brigar com você, Tereza. Alberto. Alberto. Alberto, olha pra mim. Olha pra cá. Olhou? Olha, eu vou desligar na sua cara. Ó. Desliguei. Viu? Alberto Júnior, você está falando com quem? Com a Carlinha. Desliga isso. Pô, mas é de graça. Entre a gente! Pô, caramba, mas aí... Aí não tá valendo pra mim, pô. Entre a gente? Eu vou olhar pra cara de vocês o dia inteiro. Eu quero fazer um plano desse com a Carlinha. Alberto Júnior, escuta bem o que eu vou te falar. Eu vou pegar todos os minutos que nós não usamos esse mês. Que você sabe muito bem que o que a gente não usa acumula pro mês seguinte. Eu vou pegar tudo que sobrou, juntar com os do mês que vem e vou ter uma conversinha com o senhor. Pô, mãe, conversinha? Conversinha? Isso não vai ser uma conversinha, né, mãe? Se você for juntar isso tudo e virar uma conversinha, meu ouvido vai até cair. Quieto! Pô, assim também... Pô, assim... Ah, pô... Porque eu não tenho cabeça pra conversar agora. Ai, já tô com palpitação. Fazer plano com a Carlinha, com a Carlinha. Com ela o ouvido não dói. O senhor aguarde uma ligação minha no mês que vem. Pode aguardar. Oi Conta Total. Fixo, mais móvel, mais DDD, mais banda larga. E os celulares falam de graça entre si. Seis... Seis que as coisas sejam rindos, principalmente em centro de graça. Seis... Seis... Seis...